Galera, chegou aí o despertar da habilidade da Atena SS, isso mesmo, provavelmente vai ser aí, talvez, né, a gente especula, que chega aí em setembro. Isso quer dizer que o Kano e o Minus tem grande chance de chegar no global ainda esse mês, o seu despertar da armadura. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, animais, gente, canal do Netsan, que é a Oi, então bora conferir, que vai ser inclusive nessa habilidade aqui, se não me engano, que vai ser despertada, mas a tradução não vai deixar claro como que vai ser as skills, então a gente só vai ver aqui e no finalzinho do vídeo eu roda o meu gatinho da fortuna, beleza? Então bora lá, primeiro temos aqui a gameplay, esse vídeo aqui que eu peguei do Kax, então vamos abrir aqui, ele tá sem áudio, tá? Ele tá falando aqui os bônus das peças e tal, essa aqui é a primeira versão, obviamente, né, pegaram aqui do Hada, mas enfim, seis peças. Aqui tá falando que eu traduzi, o cara vai ganhar três novas habilidades, e é isso a tradução. Então a gente vai ter que ver na gameplay, ele colocou alguma coisa ali em chinês, mas não sei, eu abri o reino de amor e paz e causa dano, né, 200%. Aí tá traduzido ali, eu ia usar o básico, podemos gerar energia também usando o básico, olha só gerando energia, foi pra cinco, a energia deve ter um limite, né? Dependendo ainda do level skill, mas parece que ela só gerou um de energia. Cara, uma próxima geradora de energia, fantástico também, vamos ver o que ele vai colocar mais ainda pra gente, olha lá, gerando mais energia, ela tá dando vários ataques. Eu não entendi, mas isso aí é bacana, qual é a condição dela dar vários ataques básicos? Olha só, ela tá com o Elfo de Sangue aqui, ó, Elfo de Vento também vai ser interessante pra ela, né? O multiplicador de dano máximo do Cetlo é subido pra 800%, né, que é sua skill 2. E sim, acabou. Então o Cetlo aqui, o dano atualmente é 60%, vai aumentar aí até 800%, não sabemos quantos que vai aumentar pra cada level outro, se vai ser 200% em todos. Tem mais uma gameplay aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, então temos esse daqui que tá mostrando a skin do Alone, cara, a animação do skin do Alone. Olha só, a skin do Alone ficou muito boa, fora aqui a qualidade tá horrível, então é isso daí, mas já dá pra gente ter uma noçãozinha, né, do que que vai ser a skin do Alone. Aqui ele já tá mostrando ali as skills dele, as skills da Athena, né, mas vamos lá, então ela vai ativar aqui o plano, deu 200% em todo mundo, muito bom, lembrando que ela vai ganhar vários efeitos, né, então tem, ó, ataque básico, não tá gerando energia agora, né, mas enfim. Vamos dar sequência aqui, e vamos ver o que que ele vai fazer. Tá, deu duplo turno pra Athena de novo. Ó, desativou a terra de amor e paz, como vocês puderam ver, ela causa dano quando ela desativa, e quando ela ativa também causa dano. Cara, ela vai gerar muito, muita energia mesmo, olha só, vários ataques básicos, eu não sei qual que é a condição pra dar vários ataques básicos também. Isso aí vai ser bem interessante, velho, olha só, cara, Athena... Hoje ela ainda é boa, né, espero que a galera ainda prefere usar o cano, ou por causa que o cano gera 3 de energia, ela gera 3 de energia, depende do inimigo ainda bater alguém que você colocou o seu. Cara, tá assim... Vocês já estão preparados para a treina? Ela vai dar 5 de velocidade de bônus e 15% de vida. É o que nós pudemos ver ali. Então ela ativou a terra de amor e paz, cara. Lembrando que aqui é do lado sagrado, podemos dizer assim, né, então quando você cosmar ela com dano cósmico, vai ficar cabuloso. Ah, ela ganhou uma outra efeito, se eu não me engano, né, tipo... Ela deixou de ser mortal, só não tá por 5 não, acho que ali todo mundo é... Nossa, não tá por 5. Que loucura, vamos ver aqui com o build. Você quer que ela vai perder a imortalidade? Que loucura, hein! Isso aí é punk, hein! Não sei se a skill dele tá no nível 5, né, pra gente saber que, se eu não me engano, no servidor de teste, eles ganham os upskills pra eles uparem os personagens, né? E não fica tudo 5, igual é duelos sagrados, por exemplo. Embora que esse tá na aprovação, na aprovação era o pré-tudo 5, só que eu não entendo como é que funciona, né, o servidor de teste, né? Vamos ver aqui, ele vai sacrificar a pena, vamos ver se ela vai ficar imortal. Ó, imortal ela ainda fica. Então, super de boa. Ativou, e quando ela toma, né, ela fica... como fala? Quando ela perece, fica imortal, acaba que ela vai poder ativar o plano novamente. E o que vocês acharam? Vai ter, né, gerador de energia, atacante em área, vários ataques em alvo único. O que é bom desses atacantes de alvo único? Xiong, Saturi, por exemplo, né, você já vai dando quebra do shield dele, isso aí é muito bom. Ah, agora ela parece que, né, duas vidas ela não tem não, né? A imortalidade é limitada. Ah, tem mais uma aqui, péssima em qualidade também. Vamos ver o que o cara vai tentar realizar aqui. Mas eu acho que é isso, galera, esse aí é o CR da Athena, comenta aí o que vocês acharam. Ela já é boa, né, ela vai ficar ainda melhor, eu não sei se... Provavelmente ela vai ficar mais relevante aí no meta, Eu acho que ela vai, realmente, antes de finalmente tirar a sua vibe do... Como é que chama? Do cano, né? Que o cano gera pegue de energia, por isso que tá na frente dela. E vamos ter também mais oportunidade de utilizar personagens caros. Vibe! Exclamação de Athena, isso mesmo, né? Ela deve tá aí pra gente utilizar a Exclamação de Athena. Pra quem viu o vídeo lá do... Esclaflop de sexta-feira que eu postei, vai deixar indicado no Oscar, que você queira ver. Ele não tá prestando com a skill 1 e skill 2 pelas gameplays que a gente viu, né? Eu quero ver gameplays ele utilizando a skill 3, que custa 4 de energia e teremos que conferir isso daí em breve, né? Então, siga aí os canais que dá moralzinha aí, ó, dá o like nesses canais aí que tá mostrando aí a galera, né? Agora nós vamos rodar o meu gatinho full, mas antes eu espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquele like, que é a descrição, se possível compartilhar. E se possível, participar aí do nosso... Ajudando o canal com os links patrocinados também, né? Agora a gente tem mais um parceiro Epic Games. Se você costuma comprar jogos na Epic Games, dá lá aquela moralzinha, se possível, colocando... Apoio um criador, nem play, beleza? Nem estresse pra play. Então, vamos agora rodar. Tô com 527, ainda tô torrando meus diamantes, né? Não sei se vai dar pra rodar full. Talvez eu fique aqui com 630, mas bora lá. Eu posso ganhar até 8 gemas aqui. Então eu ganhei 2 gemas, ok. Aqui eu posso ganhar até 8 gemas. Não é 18, é até 18, né? Ganhei 3 gemas, tá? Bem fraco, né? Aqui eu posso ganhar 23 gemas. Já até decorei, gente. Olha lá, aqui eu ganhei 10 gemas, tá? Deu uma melhorada. Aqui eu posso ganhar até 38 gemas avançadas. Então vamos... Ganhei aqui 29 gemas avançadas. Muito bom. Aqui deu muito boa mesmo. Até 48 gemas avançadas. Ganhei 16, né? Fazer o quê? Aqui eu posso ganhar até 58 gemas avançadas. Acho que aqui deu mais ou menos, hein? Deu aqui 22. Aqui eu posso ganhar até 88 gemas avançadas. Acho que eu não vou rodar o último nesse vídeo, hein? Bora lá. Ixi, deu boa, hein? Deu boa, hein? 46 gemas avançadas. Saiu do 20, 21, 22. Então vamos fechar aqui, ó. Comprando mais um no Mercado Arena de uma. Só pra... Fechar o vídeo aqui mesmo. Então vamos ver aqui o último. Ó, meia, meia, meia. Que o meu deu aqui, hein? Será que agora eu vou dar uns 200? Nunca peguei 200 aqui. Então bora lá. É artíssimo 100, né? Normalmente aqui é 40. 40 e 60. Vamos lá, você vai dar 40 e 60 de novo. Você vai dar 700, 720. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Caramba, deu boa, hein? 128 gemas avançadas, se não me engano. Isso mesmo. 128 gemas. Nossa, foi eu reclamar. Caramba, agora deu... Finalmente, depois de pegar 150, uns 4 meses direto. Agora, eu peguei bastante, né? Eu não sei quanto que eu peguei, mas eu peguei mais de 200. Eu tinha 630. Peguei umas 250 gemas avançadas, beleza? Tá aí na tela pra vocês darem uma conferida o total, né? Na edição. A gente vai aparecer aí pra vocês. Aqui ainda, acho que não apareceu o... Como é que eu falo? O banner. Não apareceu um banner. Infelizmente, aqui eles estão atrasados, né? Agora, é 10h20. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também, ó. Insta, nem play. E canal, nem play também, tá certo? É aqui no Face. No Insta, nem play. É canal, nem play. Isso mesmo. E no Facebook também é canal, nem play. Já separadinho. Não sei deixar aquela moral lá também. E quando eles anunciaram o banner, provavelmente teremos um PVP do banner de hoje. A menos seja o Shijima, né? Porque o Shijima, eu não tenho vídeos com ele em live pra trazer aí pra vocês. Mas é isso, campeonatos amazonos. Comenta aí o que vocês acharam do Espeta de Armadura e da Athena. Eu gostei pra caramba, né? Vocês têm que estar preparados aí com a poeira divina. Eu acredito que, se eles derem duas peças pra mim, eu vou poder pegar a Athena em outubro, assim que eles colocaram as peças dela na loja. Mas, aqui eu tô com 924. Se eles não deram, se eles deram pelo menos uma peça, aí eu não sei quando que eu vou conseguir pegar ela não, né? Porque o do Poseidon conseguiu uma peça no lançamento e o do Hags conseguiu pegar duas peças. E aí, ele usou bastante. Aí, no momento, faltam três pecinhas de todo mundo aqui, ó, galera. Então é isso, eu vou fechar o vídeo por aqui. Só quero ler os seus comentários sobre o CR da Athena. Se você vai esquisar o Hags ou o Poseidon, caso vocês não tenham ele. E é isso. Qual que seria o seu T3 aí dos SS? Lembrando que a Athena ainda tá no servidor de teste, poderá sofrer a qualquer momento alterações, se ela tiver roubada demais, vai ser nerfada. Ou, eu acho que eu não sei. Talvez pode nerfar um pouquinho do dano, um pouquinho das ações extra. Mas, acho que eles vão manter a geração de energia por causa da exclamação de Athena não flopar nas vendas, beleza? Então é isso. Para mais vídeos, estão ligados. Tem alguns descansos nos cargos. E aí, até lá. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri